Música Bom gente, aqui estamos no Poço do Xamã, aqui na Chapada, né? Poço do Xamã. É só para ter uma ideia, uma pequena filmagem, o sol não vai estar batendo aqui ainda. Então, Poço do Xamã, esse é o local, gente. Aqui no Complexo das Loquinhas. Então, gente, estamos no Poço do Sol, Complexo das Loquinhas, aqui na Chapada, Chapada dos Veadeiros. Como não deu para fazer o filme com o drone, aqui, estou mostrando aqui umas pequenas imagens, né? Para se ter uma ideia desse local. Então, aqui, Poço do Sol, diretamente na Chapada, Complexo das Loquinhas. Aí, isso aí, gente. Choveu ontem, então a água hoje não está tão cristalina. Mas dá para se ver aí a pureza da água. Muito transparente. E vale a pena. Vale a pena vir conhecer. Só que agora é cedo, às 9 horas da manhã, e o Poço do Sol ainda não está radiante. Então, teríamos que esperar mais um pouco até o Sol brilhar aqui por cima. E até o Sol brilhar aqui por cima.